Bom dia pessoal, aqui é a Carol Pfeiffer, esse é o Operando, para mostrar para vocês que o mercado não é tão complicado, que a gente consegue através de análise técnica fazer bons trades e que vocês podem sim entrar para essa profissão que é a vida de trader. Bom, para quem ainda não começou a estudar, então comece, atomeducacional.com.br, tem um material bem didático, bem mastigado, para quem nunca teve contato com o mercado, então tem desde o Beabá, e para quem já opera, tem bastante material novo que ajuda vocês a entrar aqui na nossa mesa. Para quem não sabe, a Atom é uma mesa de traders, nós só trabalhamos com day trade, ou seja, comprar e vender no mesmo dia, então isso traz algumas vantagens, a primeira é que você não dormindo comprado, você não tem o risco do mercado de sair amanhã, por exemplo, uma notícia muito ruim, e o mercado de abrir com alta ou com queda. Também tem a vantagem de você poder operar durante o dia, rapidamente, em uma hora, meia hora, e já ganhar bastante dinheiro. Bom, eu estou aqui no simulador da Profit, para quem ainda não conhece, a Profit Chart tem um simulador, que você consegue operar em tempo real, bem bacana. Aqui está a boleta de day trade, que eu acho bem legal, porque você consegue, assim que você faz uma ordem, enxergar qual o resultado que está dando aquela ordem. Eu estou acompanhando aqui o dólar, tem bastante gente me perguntando como que faz para colocar uma ordem de stop para vender. Ontem eu falei sobre isso, então eu vou mostrar na prática aqui. Já coloquei uma aqui no 67, que provavelmente vai pegar agora, aqui é o gráfico do dólar nos 5 minutos, então ele abriu hoje aqui em cima, ele oscilou tudo isso daqui para baixo, mas ele tem um baita gap aqui para ser fechado, esse foi o fechamento de ontem, tem todo esse buraco aqui, para quem não sabe o que é gap, é isso. Acabou de pegar aquela ordem ali, está vendo? Então o que acontece? Ele tem esse gap enorme e daí ele abriu e ficou aqui nessa região lateral. Esse é o gráfico dos 5 minutos, tem gente que opera 5, tem gente que opera 10, tem gente que opera 60 e assim vai. O que acontece? Na estratégia você precisa ver qual é a sua estratégia, se por exemplo romper a máxima do dia ou a mínima do dia. Então por exemplo, se você quer aqui vender quando romper a mínima do dia, porque você acha que vai vir e vai fechar todo esse gap aqui, você vai lá e coloca uma boleta de venda com stop e daí você vai determinar o preço. Por que você vai determinar o preço? Porque se você colocar uma boleta de venda agora, por exemplo, por 67 e tiver no mercado 66, ele vai vender por 66, certo? Então não, você quer só se bater o 67, você quer só se bater o 59, por exemplo. Então você vai deixar já registrado o seu interesse de que quando chegar naquele valor você quer que venda automático. Então vamos lá, você vai colocar o código, a gente já está no X aqui, então dou o X15, já aparece aqui o book de ofertas, a validade é hoje, a quantidade, vamos imaginar então que a gente está batendo, por exemplo, 50 contratos do cheio e você quer vender só se ele perder os 57, 57 e 7, que é essa região aqui, 57 e meio, então vamos colocar no 57, fechado? Então se perdeu o 57, 3857, você quer vender e você aceita vender até 56 e meio, por que meio ponto abaixo? Para ter certeza que essa ordem vai entrar, porque você vai colocar a ordem e daí ela vai para o book, então tem chance de ficar pendurado, então você coloca lá, se bater aquele valor de 57, você topa vender até 56 e meio. Colocada a senha, tudo certinho, vamos lá, vender. Ele vai pedir para você confirmar, você vai confirmar, ok. Pronto, está lá colocada a sua ordem e vai aparecer aqui para você aberta, certo? Então essa já é a sua operação, então ela vai vender só se bater aquele patamar, certo? Vamos lá, o que a gente tem aqui? Olha, então a nossa ordem está lá aberta, quando bater aquele valor ela vai executar. Lembra que a gente tinha colocado uma do 67, que eu falei para vocês que eu tinha pendurado? Ela foi executada, as duas, uma com 100 lotes, outra com 105 e ela acabou de ser recomprada. Então a gente vendeu no 67 e comprou no 65, ganhando em dois pontinhos no dólar. Só que foram 105 contratos, então um valor bem expressivo aí para a gente. Então aí um ganho bem expressivo para a gente, agora a próxima operação é só se perder ali, ela tocou no ponto 57,5, na mesma região que já tinha a mínima de hoje, mas ainda não perdeu. Por isso que a gente coloca um pouquinho abaixo, para que caso ele perca esse valor aqui, ele realmente comece a cair e a gente possa ter bons ganhos. Então tem que esperar, ver se vai ser executada essa ordem aqui, e se ela for executada vai aparecer executada aqui já para a gente, e daí você tem que ficar esperto para recomprar. Aí você vai lá na boleta de compra, normal, você pode deixar assim que você vender, você já coloca a sua ordem de stop, isso é muito importante. Então por exemplo, eu vou vender no 56,5, então eu já vou deixar preenchido, que se bater 58, por exemplo, dois pontos, estou colocando aqui. Isso eu não estou fazendo com base em gráfico, estou só mostrando para vocês como preencher. Então eram 50 contratos, não vai colocar a quantidade de contrato errado, senão você vai ficar comprado mais do que você vendeu. E daí você pega e coloca aqui, já deixa preenchida a sua boleta, para quando você for realmente vender aquela operação, você já entrar com stop automático aqui. E você coloca em seguida uma ordem de compra, para já ficar pendurada no book. Então já fica bem fácil para você acompanhar, e para você não morrer de susto na sua operação. Fechado? Esse daqui é um jeitinho de preencher boleta, bem simples, bem didático, não tem que sofrer, e o Profit ajuda bastante a gente com isso. Tá bom? Essa é a dica de hoje, eu espero que vocês continuem estudando para mandar muito bem no simulador, porque a gente realmente quer vocês aqui, e quer transformar a Atom na maior mesa de traders aí do mundo, se possível. Vamos com tudo. Então um grande beijo, bom final de semana, bons estudos. Ah, lembrando, amanhã tem uma palestra muito bacana comigo, e começa às 10 horas da manhã, Opere o nosso capital. Então se você ainda tem dúvida de como funciona o nosso trabalho, o que você vai fazer, como que você vai ganhar, não deixe de assistir a palestra amanhã, que eu acho que é bem importante. Fechado? Então até amanhã, às 10 horas da manhã, para participar, é só entrar no atoeducacional.com.br e se inscrever. Deixa lá seu e-mail que você recebe o link da palestra. Não tem custo nenhum, pode mandar para todos os seus amigos, inclusive aqueles que você gosta muito, e quer que eles fiquem bem ricos, tá bom? Fechado? Grande beijo. Tchau, tchau, gente.